Salve, salve galerinha, retornamos aqui com mais um vídeo, dessa vez estamos aqui com um vídeo de notícias sobre Company of Heroes 2 Eu vou fazer aí alguns vídeos sobre o Company of Heroes 2, trazendo aí algumas notícias, novidades sobre o que acontecerá no game As novidades com relação aos Company of Heroes anteriores Então vamos começar aí com a interface de Company of Heroes, vamos ver o que mudou, o que melhorou E tentar tirar alguma coisa da imagem que nos aparece sobre o jogo e sobre a interface A gente vê as habilidades que cada unidade pode ter e por aí vai Então, vamos nessa Então vamos começar aí pelo minimapa do Company of Heroes 2 Bem, o minimapa mudou algumas coisinhas, principalmente nos botãozinhos que a gente tem aí do lado Eu não sei o que eles possam fazer, talvez eles te deem uma visão maior da unidade que você clique, por exemplo Clicando na silhueta do tanque a gente vê os tanques aliados, na infantaria a gente vê infantaria Mas eu ainda não sei como isso vai funcionar Bem, no minimapa a gente também pode ver aí estrelinhas, essas estrelinhas provavelmente serão os pontos de vitória E a gente também tem aí uma circunferência circunscrita num quadrado Bem, eu não sei o que pode ser isso, talvez seja algum tipo de objetivo secundário Você pode ver que elas estão próximas às estrelinhas dos pontos de vitória Eu não sei o que possa ser A gente aí também tem visão dos pontos de combustível A gente não tem visão de ponto de munição A gente tem visão de ponto estratégico Temos visão das casinhas e das unidades Bem, eu acho que temos uma pequena mudança no ícone de unidade blindada Parece que agora vai ser mais um trapézio Não dá para ver ao certo porque tem algumas unidades de infantaria do lado A gente também pode ver que o player aliado vai aparecer em amarelo E o player que a gente controla será o verde Então agora vamos para o próximo Bem, logo à direita a gente tem aí a foto da unidade de infantaria No caso é uma Conscript Infantry Squad É a unidade soviética A gente vê aí que tem uma barrinha embaixo de três estrelas Provavelmente isso aí será o status de veterano Agora a gente vai poder acompanhar o progresso até a unidade ganhar um vet A gente vê novamente aí que são três vets Como no Company of Heroes 1 Segundo o site, aí também vai aparecer quantos kills a unidade fez Vai aparecer a vida da unidade, obviamente, embaixo da barrinha de vet A gente também vai ver a temperatura e outras coisas mais Eu não sei como vai aparecer a temperatura Tanto é que esse mapa aí não tem neve para mostrar a temperatura Talvez só mostre quando tiver neve A gente tem ali um círculo com uns triângulos em quatro pontos Formando aí quatro ângulos retos Eu não sei o que é isso Pode ser talvez a contagem de mortes da infantaria Vai saber Então vamos para o próximo No centro, à direita da foto da unidade de infantaria Temos aí a descrição da unidade A gente pode ver aí que a gente tem o ícone A quantia de membros que tem no squad E embaixo a gente vê se a unidade está sob cobertura ou fazendo um ataque A cobertura vai ser novamente mostrada por um escudo No caso é um escudo verde Ele está sob proteção pesada E logo à direita desse escudo A gente tem uma mira Que significa que ele está atacando Se aparecer um reloginho Quer dizer que ele está ocioso Não está fazendo absolutamente nada A gente tem a descrição da tropa A gente vê aqui embaixo No que a unidade é efetiva E no caso a Conscript Infantry Squad É efetiva quando está duelando sobre cobertura Bem interessante isso Então vai ser bem bacana aí A gente vai poder ter uma noção de como utilizar cada unidade Logo acima a gente tem aí Os ícones do Main Power Da munição, da infantaria E da população Não mudou muita coisa Só o Main Power Que parece que está tendo um ganho muito menor Do que o do Company of Heroes 1 Parece que tem um ganho de um terço só Do Company of Heroes 1 100 por minuto No Company of Heroes 1 É 300 por minuto 280 Dependendo de quantas unidades você tem em campo Eu falei Company of Heroes 1 Mas 200 vezes nessa fala Mas tudo bem A gente pode ver aí Que o avanço de munição e combustível está normal 36,23 por minuto E também temos aí A quantidade de população Parece que a população vai render muito Porque se você notar Tem muita unidade desse player Espalhado pelo mapa E isso é bem bacana Parece que vai render muito A população Bem bacana Logo mais também A direita Temos aí A carta de comando Bem Essa aí não foi mudada Eles disseram que não precisava consertar O que não estava quebrado E realmente É uma Boa isso A gente pode ver aí Que teremos várias habilidades especiais Com a Conscript Infantry Squad Bem A gente pode supor um monte de coisa A Conscript Infantry Squad Provavelmente vai poder consertar Vai ter alguma coisa de aliança Parece E aqui no H A gente nota que Talvez isso sirva para a unidade Não ficar pinada Sobre fogo de metralhadora Pelo ícone Parece que é isso Parece que é um soldado Com a mão para cima Não Não parece É um soldado com a mão para cima Levantando a moral dos aliados Talvez Pode ser A gente vai poder tacar Coquitão Molotov E granadas Talvez sejam granadas anti-tanques Não sei Temos aqui também Logo à direita As granadas anti-tanques Parece que são Três unidades correndo Pode ser talvez Uma habilidade especial Que libere para Infantaria correr Mais rápido Obviamente Não dá para saber Não dá para saber A gente tem aqui também O comando de retreat O comando de stop E o comando de ataque A gente pode ver também Que tem um escudo ali Na tecla B Parece que então Essa unidade vai poder fazer Construções defensivas Como saco de areia Trank traps Casamatas talvez Quem sabe até encapar um ponto Como os rifles Nos americanos fazem No Company of Heroes 1 É claro que no Company of Heroes 1 Os rifles podem fazer mais unidades Dependendo da doutrina Que você escolha Mais construção Melhor dizendo Não unidades E do lado Desse escudo A gente tem aí Parece que é um pé de cabra E uma chave inglesa Ou uma chave de boca Parece que eu não sei O nome dessa chave É uma chave de boca Que parece que tem O mesmo negócio Foda-se É um pé de cabra E uma chave Será que essa Essa tecla aí Vai fazer com que a gente Conserte unidades Conserte veículos Construções Ou que a gente Construa Casas Para construção De outras unidades Como funciona Nos Engenheiros Não sei Bem à direita Na extrema direita Na lateral da tela Temos aí O Command Ability Menu Vai ser a habilidade Dos comandantes Como no Company of Heroes 1 A gente vai conseguindo XP Vai rodando O CP E a gente vai podendo Ativar habilidades Bem Parece que a gente Vai ter que escolher A doutrina Antes do mapa começar Antes da partida começar Não sei como isso vai funcionar Não sei se isso aí Vai ser prejudicial Talvez seja Bastante prejudicial Já que Muitas vezes Os players Costumam escolher A habilidade Depois que o inimigo Já escolheu a sua Para fazer aí Uma Contramedida Ao que foi tomado Pelo inimigo Isso também vai Prejudicar um pouco A estratégia Mas Vamos ter que usar aí Uma estratégia De premonição Para ver o que Que cada Pessoa vai utilizar No mapa Então isso aí vai Dar um pouquinho De dificuldade no jogo Mas Vai ser bem bacana Mesmo assim A gente pode ver aí Que temos Quatro slots Aí Destravados Temos aí Um slot De engenheiros Travados Não sei que diabos Você vai fazer Temos aí Três slots Com tanque E o último slot Parece que vai ser Um ataque aéreo O que será isso? Como vai funcionar Esse ataque aéreo? Será igual Os ataques aéreos Da Doutrina de airborne Dos Americanos? Não sei Só jogando para ver mesmo Ou saindo mais informações Bem acima a gente tem o placar Temos aí O placar normal De 500 pontos Temos aí Os pontos de vitória Que foram conquistados E temos um timer Que diabo Esse timer significa? Será que isso aí É um replay De uma partida? Será que Quanto tempo Decorrido de partida? Muito provavelmente Seja o tempo decorrido Deve ser O tempo decorrido Agora no canto Superior direito A gente tem aí A aba de controle geral A gente pode ver Todas as unidades Muito mais efetiva Do que A aba atual De unidades Do Company of Heroes A gente pode ver aí Que temos A visão completa Das unidades Os veículos Estão abaixo Da infantaria E as unidades Saem por ordem De produção A gente pode ver aí Que temos unidades Ocioso Temos aí Snipers Engenheiros Ociosos E um veículo Muito provavelmente De reconhecimento Também em estado Ocioso É como eu disse Na barra de visão Da infantaria Conscripta Temos ali O cover Sobre qual estado De cover Está cada infantaria E parece Parece que a gente Vai poder também Upar uma nova arma Para os snipers Bem bacana isso Vai ter também Dois membros Por squad Agora os snipers São squads Hum Pode ser Muito provavelmente Tem um número 2 Ali em cima Talvez seja um observador Talvez Quem sabe Será que agora Com o observador Os snipers Vão se esconder Será que eles vão ter Um alcance maior Muito provavelmente Agora vamos deduzir O que terá No Company of Heroes Bem A gente está vendo aqui Que em cima De um grupo De engenheiros Da Facção do Eixo Eu não sei Qual facção Exatamente Vai estar Presente no jogo Se vai ser Vermete E Panzer Novamente Duvido muito Mas a gente pode ver aqui Que em cima desse grupo De engenheiros Tem uma mira Que indica Qual unidade Esse grupo De infantaria Conscripta Está atacando Bem bacana isso A gente pode ver Que a unidade De engenheiros Acabou de ser Pinada Retreat Não é Porque normalmente Retreat Aparece em cima Da unidade A gente também Pode ver aqui Mais claramente Um outro grupo De engenheiros Que temos aí Uma cruz de malta Muito provavelmente Indicando aí Qual facção Pertence Esse grupo Ainda não sei O nome Que se dará A essa facção Bem A gente pode ver aqui Que temos um Quadrado Em cima Desse Panzer IV Não sei Que diabo Significa esse quadrado Talvez Seja a unidade De engenheiros Consertando o tanque A gente pode ver Que ele está VET-3 E não tem Uma metralhadora Cochial Na verdade Ele tem uma metralhadora Cochial Ele só não tem Um membro do tanque Na metralhadora Talvez seja Ativada Pelo mesmo Modo Que ativa A metralhadora No M4 Sherman Ou no M18 Hellcat Muito provavelmente Não vai ser Por sistema de VET No Company of Heroes 1 O Panther Só ganha Uma metralhadora Cochial Um membro Na metralhadora Cochial Melhor dizendo Quando alcança O VET-3 No caso O Panzer IV É extra VET-3 E não tem Ninguém Na metralhadora Muito provavelmente Então Só ativando Por uma habilidade Na carta de comando Uma coisa interessante É que esse grupo De infantaria Tem o mesmo símbolo Que o grupo De infantaria Granadir Dos Vermet No Company of Heroes 1 Achei estranho Eles terem colocado O mesmo símbolo Não faz muito sentido São duas facções Diferentes São dois lados Diferentes Na guerra Não teria o mesmo símbolo Ou talvez teriam Vai saber Não sei também o nome Desse conjunto de infantaria Desse grupo de infantaria Não mostra E é Muito provavelmente Do player Aliado ao player Que está sendo Fotografado No print screen Nossa Descrição horrível Deus do livro Vamos falar um pouquinho Sobre esse tanque soviético Que a gente tem aí Visual dele Bem Ele tem uma mira Embaixo Da silhueta Da unidade Muito provavelmente Isso significa Que está sob ataque pesado No caso do Panzer IV Ele também aparece Com esse símbolo Lá naquela Barrinha superior Onde mostra Todas as unidades A visão geral das unidades E esse tanque aí É o A32 Com canhão De 76 milímetros É um canhão É um tanque Médio Tanto é pelo Calibre De seu canhão E Vamos ver Talvez ele faça aí Um bom estrago O canhão dele É bem curto Mas mesmo assim O calibre De 76 milímetros É bem poderoso Um calibre maior Do que o Canhão do Panzer IV Que é 75 milímetros Bem Vamos esperar aí Para ver Os soviéticos Tem aí uns Baita De uns tanques Da hora Tem o T-34 O KV-1 E por aí vai Vai ser bem bacana Fazer uma armada Com os blindados Soviéticos Uma coisa que eu notei De última hora O crew da MG Vai ter 6 soldados 6 soldados Você sabe o que é isso Velho 6 soldados Num crew de MG Não vai ter como Flankar essa bosta Agora Normalmente As MGs Elas são Bem vulneráveis Nos flancos E o próprio jogo Eu aconselho No caso Com o Primeiro Of Heroes 1 A colocar um grupo De infantaria Para proteger Os flancos E com 6 unidades Vai ter um cara Na MG E mais 5 Para proteger Então imagina Não vai ter Mais como flanquear Essa bosta É claro que vai ter Mas só que vai ser Mais complicado E uma coisa Bem bacana Também É que agora A metralhadora Vai durar mais tempo No Company of Heroes 1 Você perde O metralhador Aí vai O outro carinha Do crew Ele morre E vai o outro Acabou Aí agora A gente vai poder Ter 5 replacements Para a metralhadora Para o metralhador Vai ser bem bacana Isso cara A metralhadora Vai conseguir aí Durar mais tempo Sobre fogo de sniper E vai ter Uma chance maior De dar retreat Eu espero que dê Para pegar a metralhadora Do chão Quando ela não está Posicionada No tripé Já que quando O soldado retira A metralhadora E o grupo é destruído A metralhadora Também se perde E infelizmente Não tem como Recuperá-la E roubá-la Ou recolocá-la Com um grupo de engenheiros E por aí vai É Vai ser mais fácil Também pegar a Vete Com a metralhadora Acabei de notar isso Por causa das 3 estrelas Em cima Então vai ser bem mais fácil Pegar o Vete Já que o grupo Vai durar mais Agora voltando Ao minimapa Bem O sistema de visão Do Company of Heroes 1 Funciona da seguinte maneira É O básico De qualquer Jogo de estratégia Em tempo real Você vê Um círculo Em volta Da sua unidade No Company of Heroes 2 Isso vai mudar A gente não vai ver Mais um círculo Em volta da unidade A gente não vai ver Mais uma unidade Atrás De uma casa A gente só vai ver Um campo De visão Que vai ser Atrapalhado Por objetos Exatamente Vai ser atrapalhado Por objetos Eu não sei se É A unidade Vai ter uma visão Por trás dela Talvez tenha sim Uma visão por trás É Uma visão tipo Um olho nas costas Mas Isso vai ser bem bacana Cara Vai ser realmente bem bacana A gente pode notar isso Porque não tem Nenhuma área Circular Mostrando aí Na visão do mapa Não tem nenhuma Área Circular A gente também pode ver Que não tem Nenhuma área De visão Nos pontos De Estratégicos Não tem Nenhuma área De visão Nos pontos Estratégicos Isso também aí Quer dizer Que a gente vai ter Que encapar O ponto Para a gente ter Uma visão dele Ou a gente não vai ter Mais visão dos pontos Não sei Eu não posso dizer também Que a gente não vai ter Visão dos pontos De combustível Dos pontos de recursos Já que temos aí Uma unidade De infantaria Do lado De um ponto De combustível E fica a dúvida Onde é que está O diabo da munição E que caralho São esses dois Pontos de combustível Gigantescos Ali em cada Extremo do mapa Vai saber Só jogando Para ver Ou saindo mais Informações Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu tentei Vou tentar fazer aí Uma análise do trailer E Se gostou aí Dê o joinha Para ajudar aí Na divulgação E assista O vídeo anterior É Vou fazer essa bichice De assista o vídeo anterior Agora E talvez no futuro Eu faça aí Uma outra bichice De assista um vídeo Aleatório Que eu vou escolher aí No meu canal Para você ver Como era essa merda Antigamente Vai ser Mais ou menos assim Esse vai ser o título Então é isso aí Falou E até mais